Vem pra cá, a Revana vai voltar ao vivo comigo e vai trazer a história de dois homens que foram presos por aplicar golpe de mais de 50 milhões. Revana, que história é essa? Pois é, Branquinho, vários produtores rurais acabaram vítimas dessa situação, né? A polícia recebeu a informação que dois homens estavam praticando esses golpes lá em Barro Alto, no Vale do São Patrício, e começou a fazer as investigações. Então, chegou a esses dois homens e aí, juntamente com eles, encontrou vários cheques, procurações, dinheiro em espécie, e aí essas investigações ainda continuam em andamento, porque uma terceira pessoa está foragida. Por isso, a polícia não deu muitos detalhes de como esses estelionatos aconteciam. Só se sabe que esses homens se passavam por compradores, fechavam negócios com fazendeiros, compravam ali fazendas, gado, máquinas. Muitas vezes passavam ali promessas de pagamento dessas compras, mas isso não acontecia. Então, essas pessoas ficaram aí nesse prejuízo milionário, e o objetivo de divulgar essas informações é que provavelmente outras pessoas, outros empresários rurais, fazendeiros, também possam ter participado, possam ser vítimas, na verdade, desse tipo de crime, que não acontecia só aqui em Goiás, mas também no Distrito Federal. Volto aí com você. Muito obrigado, Revana, trazendo as informações completas. Valeu!